vai sonho que você está preparado eu sou mais rápido eu nem contei sonho que era pra você esperar vou morar a água do rio está fazendo barra chuta o vilão a vantagem que eu te passo seu otário aí droga não vai passar um cara está correndo atrás da gente ali atrás vou vencer a corrida eu vou vencer ganhei você conseguiu ser mais rápido que eu só que você não tem super poderes de teia hoje vai ser assim você vai querer ganhar os super poderes do homem aranha então tá bom mas você pelo menos não tem o poder da velocidade né meu amigo claro que eu tenho eu venci a corrida você só olha só olha só eu sou tipo o zain Bolt azul na usa em bolt azul impossível ele ele não é azul pessoal seja bem vindos a mais uma aventura aqui no canal break games tem três vídeos todos os dias super legais para vocês assistirem eu tô muito curioso para saber como que o sonic vai se transformar nessa versão premium nessa versão homem-aranha do sonic que vai ter super poderes de teia e super velocidade super pulo e vai virar um super herói muito incrível estou muito ansioso para ver se você também está ansioso para isso aí já vai se inscrevendo no canal deixe seu joinha no vídeo e assiste até o final para a gente ver como que essa história toda vai se desenrolando então bora ver se daí ai ai sonic olha só eu tive uma idéia melhor ainda o qual a idéia homem-aranha eu quero ganhar poderes agora viu beleza eu vou atrás do veneno das aranhas que me morderam e esse veneno ele tem um patolino tá ligado o pato tem o veneno e fica numa vacina eu vou te aplicar essa vacina essa injeção e daí você vai se transformar no sonic aranha tia para de correr que isso faz mal tia não corra tia mei você não tá na idade para isso ela vai ficar de repouso oi eu vou esperar aqui na pista enquanto você vai atrás desse pato maldito beleza sonic uhul ele é o meu melhor amigo até mais sonic eu vou te salvar até ai ai que legal deixa eu pegar a aranha móvel aqui no meu trás do senhor starke uou o sonic está aqui com sua super velocidade ele é um lesado vamos indo pessoal será que o pato vai aparecer aqui com a vacina para a gente vai assinar o sonic para ele poder virar o sonic aranha bora ver isso daí ai ai uou 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 calma aí parece que eu tropelei alguma coisa parece que era impressão ai ai meu deus do céu acabei caindo cumpri uma viagem e ela acabou dando errada pato homem-aranha o que você quer meu garoto ah eu então eu fico eu tô devendo uma para o meu amigo sonic e o sonho dele sempre foi ser um homem você tá me dando dentro do meio para pato a garota calma vai atropelar o pato que você acontece ai para com isso hoje eu tô hoje eu tô sem tá ligado porque hoje eu tô tranquilo tô sem passei na faculdade com o enem oi tirando foto minha sai velha prontinho uou kamikaze kamikaze é a mary jane ela tá com ciúme mary jane feminista olha só o que eu preciso da vacina para aplicar no meu amigo sonic para que ele possa virar o sonic aranha tá ligado brother uou posso te ajudar mas vai ter que ter um preço muito alto um preço muito alto você tá de sacanagem comigo meu brother tu sabe que eu sou pobre vai ter que investir na mamadeira de pato ah é pior do que o investimento no ipo do nubank ai não tá bom tá bom olha só eu vou te dar a vacina toma aqui ó pode aplicar no seu garoto bota aqui ó bota na minha arma aqui na minha escopeta pronto prontinho show de bola agora vou pegar o carro da mary jane e vazar daqui tchau patolino eu furei o pneu do seu cara eu furei o pneu do seu cara eu furei o pneu galera esse pato é muito engraçado é um personagem muito louco que a gente criou aqui então vocês só vão encontrar esse pato maluco e é um personagem da gaista gang que é o meu canal o canal you and i games e o canal da g nós somos 3 amigos e a gente tem um grupo de gravações aqui de vídeos de gta 5 que vocês vão sempre adorar eu tenho certeza então confere aí caso vocês não conheçam ai ai beleza agora vou atrás do sonic ambulância agora vou atrás do sonic porque ele deve estar ansioso para se transformar num homem em aranha deixa eu ver se eu consigo soltar a teia do carro ah não consigo ah não consigo droga droga ta vamos ver se o sonic já está ali na pista de corrida porque ele estuda naquela faculdade ali então ele ta sempre por aqui aqui Ô uou 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 Sonic 83 voltas Toma, toma vacina Toma vacina, toma vacina Toma vacina Olha só, Homem-Aranha O poder que você me deu Eu sinto o poder em minhas veias Caraca, você ficou muito irado Você sinto o poder Ai, meu Deus do céu É muito poder, Homem-Aranha Exatamente, Sonic Agora você vai ter que aprender a controlar os seus superpoderes E pra isso Calma aí que eu travei Fica na minha frente aqui Ai, meu Deus Ai, Sonic, você também não acorda a asa, né, mano Ai, beleza Tá, olha só, Sonic Pra você conhecer os seus superpoderes e aprender a controlá-los A melhor forma é você derrotar vilões Então, eu acho que a gente vai ter que ir atrás de um vilão Que tá assombrando a cidade toda faz muito tempo Que é o Doutor Octopus Meu Deus do céu Bora matar esse otário Eu quero só ver como que o Sonic-Aranha vai se sair Pra derrotar o seu primeiro vilão Que vai ser o Doutor Octopus, né O primeiro vilão do Homem-Aranha Nos primeiros filmes todos Foi o do Endy Verde O segundo foi o Doutor Octopus Então o Sonic já vai começar logo no segundo Pra fazer isso daí E bora lá na praia Porque é onde ele costuma ficar Chegando, brother Olha aí, olha aí Ai, você já atropelou ele, Homem-Aranha Vai, Sonic Eu sou o Doutor Octopus Eu vou acabar com vocês Ai, não, não, Doutor Octopus Pronto, não bate no Homem-Aranha não Ai, jamais vai me derrotar, Aranha Sonic Liberta, liberta Liberta, agora você vai ver o poder A minha coluna, eu sou velho Bota aqui, Aranha Não, eu não vou descer você me derrotar Agora é a vez do Sonic-Aranha De acabar com a torraça do Doutor Octopus Esses braços Toma Ele só um doteia nele Legal, vamos ver como é que ele vai se sair contra o Doutor Octopus Vem, Acaba, Doutor Octopus Quero o Chip O Chip é o caceta, toma Ai, por favor Atrás não, atrás não Ai, ai Minhas gás Toma Acabei com você, trouxa Boa, Sonic-Aranha Você usou suas teias de eletricidade Suas teias de fogo explosivo Muito maneiro Conseguimos derrotá-lo E agora você é o Sonic-Aranha Eu sou o único Sonic O único super-herói nessa cidade Toma Toma Eu vou ser o super-herói Homem-Aranha daqui Tá bom Tchau, Homem-Aranha Tchau, Sonic Galera, eu espero que agora o Sonic curta os seus poderes anaclinhos Aqui salvando a cidade de todos os criminosos que aparecerem Tamo junto Espero que vocês tenham se divertido com essa brincadeira Até a próxima E tchau